Olá, tudo bem? Bem-vindo ao episódio 1 do Origins Podcast. É muito bom ter você aqui de volta. De volta porque nós já nos apresentamos no 00, que é uma introdução ao canal. E agora a gente está começando uma série de três episódios em que nós vamos falar sobre ciência. Não de maneira geral, como por exemplo falando alguma coisa relacionada à astronomia, geologia, biologia, etc. Mas especificamente sobre ciência mesmo, como ela funciona, como ela é feita. Porque é importante que a gente entenda esse processo. Principalmente numa época que a gente está vivendo de pandemia, em que as ações governamentais, principalmente mitigação por causa do Covid, do coronavírus, têm sido feitas com base em ciência, ciência e ciência. Então o que exatamente isso significa? O que acontece, né Vinícius, é que às vezes as pessoas têm uma ideia errada sobre o que é ciência, sobre qual o papel e o trabalho de um cientista, acham que um cientista é um ser todo poderoso, cheio da razão, é aquele cara isentão, imparcial, que não sai do laboratório, etc. Mas não é muito bem assim não, né? Oi Maura, deixa eu já dar também a minha saudação para o nosso querido amigo ouvinte. Obrigado por você estar aqui buscando aprender mais. Cada vez mais a gente busca a sabedoria, busca o conhecimento no nosso dia a dia. A gente não simplesmente aceita aquilo que a gente aprendeu uma vez na vida e acaba por isso mesmo. Isso por si só já é uma parte da ciência. O cientista não para com aquilo que ele aprendeu durante a faculdade, por exemplo, durante a graduação ou durante o seu trabalho de pesquisa. Ele continua aprendendo. E sabe, aquilo que você mencionou agora há pouco foi algo que já aconteceu muito no passado, um pouco depois da Revolução Industrial, lá no século XVII, XVIII na Inglaterra, até o século XX. Esses dois séculos foram de grande explosão do conhecimento científico, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo também no campo filosófico, iluminismo, humanismo, aí veio o cientificismo. Então, parece que juntos eles começaram a substituir, entre aspas, aquele domínio da religião da Idade Média, a Idade das Trevas. Estou falando cheio de estereótipos aqui, né? Muito da linha para discutir sobre cada um. Mas só para falar aqui o ponto, é que o conhecimento adquirido naqueles 200 anos científico foi superior a 4 mil anos anteriores. E isso acabou fazendo com que as pessoas olhassem para o cientista e para a ciência como se fosse algo realmente que eles podiam confiar inteiramente, sem questionar. Passou a ser como se fosse uma nova religião. A ciência e o cientista passaram a ser vistos de uma maneira como se, ah, ele sabe tudo. A verdade é absoluta e tudo pode ser explicado dessa forma. E a gente acabou vendo que nem sempre as coisas são assim. A ciência não é exatamente assim. Agora, esse conhecimento que aí você falou de científico, né? Tem algumas regrinhas, não sei se eu posso dizer regra ou enfim, para a gente dizer se algo é científico ou não. Porque existe uma coisa que é o senso comum. Alguns conhecimentos que vai passando de geração para geração, da mãe para o filho, para a filha, da avó. Ou alguns tipos de costumes que aconteciam ou que existiam sem exatamente uma comprovação que aquilo funcionava ou não. Então, por exemplo, um que é bem famoso é a questão de dizer que você vai passar mal se você comer manga com leite. Ah, é clássico. É lógico que isso não tem fundamento nenhum. Mas isso pode ser um exemplo de senso comum. Agora, o conhecimento... O senso comum seria algo que é passado de geração em geração, que as pessoas acreditam. Acho que a gente não consegue nem rastrear como que surge direito. Essa da manga com leite, o pessoal fala dos tempos da escravidão e tal. Mas eu acho que a gente não tem uma comprovação de como surgiu. E vai passando as gerações, o pessoal vai aprendendo. Daqui a pouco ninguém mais está tomando leite junto com o quanto come manga, porque vai fazer mal e vira um conhecimento adquirido. Então, mas aí é que está. O senso comum permanece senso comum até que ele passe pelo rigor do que nós conhecemos como método científico. O senso comum pode se mostrar verdadeiro também? Com certeza. Se a gente usar esses passos que hoje é colocado numa caixinha que é o método científico, talvez... Então, ele tem que passar por um crivo. Tem que passar por um crivo, exatamente. E esse crivo que a gente está dizendo é o conhecido método científico. A gente vai falar um pouquinho sobre o método científico, e aí depois eu vou contar uma história para a gente ilustrar. Mas vamos começar aqui a falar do início, Vinícius. Do início mesmo? Quando surgiu o método científico? Ou antes ainda? Não, eu estou dizendo assim, não do início de quando surgiu, mas do início do processo. Então, por exemplo, eu, Maura, estou terminando o doutorado agora. Eu iniciei uma pesquisa que eu estou terminando. Você fez o seu mestrado, você começou uma pesquisa e você terminou. O que fez a gente começar essa pesquisa? Acho que a vontade de ganhar um diploma e trabalhar, ganhar dinheiro... Não é só a vontade de ganhar um pouco mais. Também, né? Nos dias que a gente vive hoje, é complicado. Não estudar. Olha só o que nós estamos ensinando para os outros ouvintes. Não é assim, tá? Que pecado. Não é alguém que pensa em ficar rico. Especialmente no Brasil, quem é o qual é o cientista que fica rico, né? Nossa, vamos mudar então, vamos nos transportar para um mundo ideal, em que a gente não tem esse tipo de preocupação, em que a gente só quer fazer ciência. Como que começa toda essa busca? Primeiro, tem que ser observado um problema. Tem alguma coisa que está acontecendo, e isso começa a intrigar as pessoas. Não é um fenômeno que a gente conheça. Alguma coisa desconhecida, ou intrigante, de alguma forma, pelo menos. Exatamente, porque tem esse problema, você vai pegar uma situação e vai problematizar, e aí isso faz com que você formule suas perguntas, você fique intrigado. Por que que isso acontece? Como isso acontece? Será que... Então, uma das primeiras características de um cientista, ou qualidades, vamos dizer assim, é a curiosidade. Exato. Não podemos interpretar a forma, né? Exato. É querer saber, querer explicar, querer conhecer, não se satisfazer simplesmente com o... Por que sim, Zequinha? Ou a gente... Ou é só a gente não reproduzir aquilo que a gente ouve, né? Então, quando a gente recebe uma informação, e isso é muito nessa época de fake news que a gente vive. Tem muita gente que repassa fake news porque recebe aquela informação e simplesmente clica no compartilhar e reproduz. Não para para refletir. Nossa, isso é muito importante. Como a gente recebe, né? Nessa época de coronavírus aqui, o que a gente recebe pelo WhatsApp de... Ah, eu sou médico de tal lugar e eu digo que é assim, assim, assado. E daqui a pouco começa a falar de prefeito, de governador e de hidroxicloroquina. E você percebe claramente que o pano de fundo dessa fala é político. Então, eu gosto de ouvir esses áudios, que a gente não sabe quem é. A pessoa fala... Eu posso gravar um áudio e falar assim, ó, eu sou Albert Einstein aqui do Instituto Adolf Lutz e eu sou amigo do presidente. Mas quem vai explicar essas informações pelo áudio, né? Não tem como você saber. Você não está vendo nem a cara da pessoa, você não está vendo nenhum tipo de referência. Então, esses áudios vão se propagando, você não sabe se é verdade ou não. Mas aí, quando a gente começa a observar alguns elementos, você percebe que a pessoa ou está se promovendo, ou está promovendo alguma ideologia, ou está defendendo algum lado político, ou simplesmente uma opinião. Só que como ele se auto-intitula especialista, passa como se fosse verdade absoluta. Isso é um perigo muito grande. E é isso que é importante, assim. Eu sempre falo, e eu sempre, quando eu dava aula, eu sempre falava para os meus alunos, gente, vocês precisam fazer perguntas. Vocês precisam ser pessoas questionadoras. Então, uma das características importantes do cientista é ele ser curioso e ele ser uma pessoa questionadora. O grande conhecimento, eu não sei, as grandes descobertas, elas surgiram, tinha uma propaganda esses dias, não, há um tempo atrás? Eu não sei se era da cultura que falava assim, que as grandes descobertas vinham de perguntas. Então, quando a gente se depara com essa informação, a gente faz a problematização e a gente começa a questionar, esse já é o início e o primeiro passo para a gente começar a produzir, a descobrir ou fazer ciência. Quando você está em uma situação que não é cômoda para você. Eu me lembro das minhas aulas, eu acho que de história ou geografia, sei lá, alguma coisa que de uma certa forma mencionava povos que se desenvolveram mais do que outros. Por que a gente tem ambientes, por exemplo, na Amazônia, em que você encontra, de vez em quando alguém encontra alguma comunidade lá em Tocada e vive em condições como se fosse a Idade da Pedra ou a Idade do Bronze, em outros locais do mundo também. E por outro lado você tem civilizações que se desenvolveram rapidamente, grandemente, que estavam em um outro ambiente. Aí você vê que na Amazônia a temperatura é agradável, para quem está acostumado a viver lá. Eu que gosto de frio, acho que eu ia passar por lá. Mas para quem está acostumado, é uma temperatura agradável, você encontra vegetais e pesca e animais. Então é confortável, vão ficar desse jeito que está. Aí você vê em um outro extremo uma comunidade que vive em um frio absurdo ou em um deserto muito grande, você não tem comidas e proteção fácil. Então você tem que desenvolver ferramentas para caçar mais fácil, você tem que desenvolver métodos de agricultura para você conseguir cultivar ali a alimentação. Aí a sociedade começa a crescer, você começa a se preocupar com questões públicas de saúde, de alimentação, armazenamento, defesa e tudo mais. E isso você vai sendo meio que forçado pelas circunstâncias a se desenvolver. A gente pode dizer que isso faz parte, então, do desenvolvimento do conhecimento humano. Você estava falando isso aí, eu estava lembrando, eu estava ouvindo o podcast do Pão com Mostarda lá, que você tinha me indicado e citaram exatamente esse exemplo de que outras sociedades tiveram que se desenvolver ou porque elas estavam em uma quantidade maior de pessoas e tiveram necessidades, como você disse, tipo, eu estou em um lugar que é muito frio, eu preciso sobreviver. Então eu preciso produzir conhecimento para resolver esse meu problema. Não quer dizer que, por exemplo... Não dá simplesmente para abrir o cavalo e entrar... Nossa, eu lembrei do filme lá do Leonardo DiCaprio. Ah, do Leonardo DiCaprio? Também. Os dois têm essa situação ali. Você vai começar a procurar uma solução um pouco menos morgenta, talvez. Não é? A gente já desenvolve. Quando a gente começar a observar outros canais e outros veículos aí interessantes de fontes de conhecimentos diversos, a gente pode anunciar aqui também. Não ganhamos nenhum centavo aí de divulgação, mas que procurem aí Pão com Mostarda, se você tem essa... Podcast. Possibilidade. É um podcast muito bacana para vocês verem e bastante envolvente. Isso. E, assim, não é só porque aquela tribo da Amazônia isolada que vive daquele jeito não tem tanta tecnologia quanto europeu, que isso é ruim. Então eles têm as necessidades deles e eles têm mecanismos para suprir a necessidade que eles têm. Às vezes isso gera um certo preconceito. Aliás, um preconceito muito sério. Você pensa assim, nossa, aquela civilização foi tão atrasada. Aí você começa a rejeitar aquele tipo de pessoa. Como se ela fosse, inclusive, atrasada mentalmente. Às vezes ela só não teve a mesma oportunidade ou o mesmo tipo de contato com aquilo que você teve. Nem por isso ela é inferior ou superior. Eu não posso hoje dizer que porque eu moro num apartamento e dirijo um carro, eu sou superior como ser humano de um índio que ainda dorme numa oca e... é oca, né? Sim. Quando dá uns brancos assim. Numa residência completamente primitiva, rústica. E o seu meio de locomoção ainda é a planta do pé. Exato. Então é importante isso aí, né? Porque às vezes eles sabem, eles têm alguma informação, têm algum tipo de processo que a gente não tem e que se uma pessoa for lá e ficar conhecendo vai achar alguma utilidade para o nosso contexto, né? Então para a ciência a gente tem que ser curioso para entender alguma coisa que a gente não conhece, algum fenômeno na natureza ou algum novo processo produtivo e a gente tem que buscar uma aplicação para esse conhecimento. Exatamente. Seja nos vestir, é uma arma para defesa, seja algum outro meio tecnológico. Aí a gente vai começar a construir prováveis respostas para essas perguntas que são as famosas hipóteses, certo? Então eu vou começar a pensar em prováveis soluções para o meu problema. E aí depois que eu pensar nessas soluções, eu vou partir... Vamos testar. ...para experimentação. E essa que é uma das coisas mais importantes do método científico, né? Inclusive que faz com que as pessoas possam reproduzir as coisas que você fez e contestar os seus resultados, né? Então você tem ali o início que é a problematização, depois você tem as perguntas, você formula a resposta para as suas perguntas que é a hipótese, você vai testar as suas hipóteses e aí você... Eu acho que pode ajudar a esclarecer alguns termos que, principalmente, até no meio acadêmico a gente observa às vezes algumas dúvidas assim, até meio discretas, mas especialmente o público leigo, leigo em questões científicas, de metodologia, acaba confundindo, por exemplo, hipótese com teoria. Quando a gente fala de uma teoria científica, a pessoa fala assim, ah, foi testado, então é verdade. Isso é o conceito de hipótese. É diferente. Teoria é um outro conceito mais amplo, muito mais aprofundado. Quando a gente tem uma possível solução ou uma ideia que a gente pode achar que dá certo, isso não é teoria, isso é hipótese. E a hipótese, ela vem para tentar resolver um problema, essa problematização foi feita, e ela tem algumas características, ela tem que ser testável, quer dizer, se for algo que não tem condições de eu testar, então já descarta, procura alguma coisa que dê para você testar, porque como é que você vai saber se é verdade ou não, você não pode testar. E uma outra característica que também é pouco falada até é a chamada falseabilidade, quer dizer, eu tenho que ter condições de provar que está errado. parece até uma questão paradoxal, né? Eu estou querendo descobrir algo certo, mas não posso considerar isso se eu não tiver capacidade de provar que está errado. As duas características, elas estão ligadas. Eu vou testar e esse teste, ele pode me dar dois resultados. Pode corroborar, concordar, né? Colaborar com aquele pensamento, ou pode não corroborar, não concordar. E aí, se isso acontecer, eu estarei falseando essa hipótese. A gente pode dizer que houveram no passado, talvez hoje eu tenha, mas o que a gente fala hoje ainda não chegou no final do capítulo, né? Mas no passado houveram, inclusive, ideias muito abrangentes, conhecidas como certas, e que foram falseadas, né? A gente pode mencionar, por exemplo, um dos mais clássicos, quando você conversa com alguém que já tenha esse estudo, é o chamado flogisto. Já ouviu falar do flogisto, né? Meu pai, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar disso com você hoje. Me explica, por favor. Me explica. Me explica. Flogisto, olha só, você que está tendo um filho agora, nos próximos meses, e não sabe que nome dá, é um menino lindo, maravilhoso. Você não precisa chamar de João, José, né? Chama de flogisto. Ai, pelo amor de Deus, num mundo onde existe Facebook, eu não duvido que uma pessoa... Eu já vi um nome desse para um filho meu, ainda mais sabendo. Não vai, não vai ter esse nome, não. Flogisto, eu não vou lembrar agora a etimologia correta lá, adequada, mas aí, se eu não me engano, do grego, e tem alguma coisa a ver com aquilo que queima, ou que é liberado quando queima. E quando surgiu essa teoria, foi lá para o século XVI, não se conhecia, não tinha o conhecimento que a gente tem hoje de ciência. Muitas coisas eram explicadas de qualquer forma. Uma curiosidade, por exemplo, que eu me lembrei agora, alguém um dia, foi mais ou menos nessa época, não vou saber dizer o ano, abriu um cadáver para estudar ali e viu alguns tubos vazios, e ele, o cadáver já estava em estado de putrefação, já não era mais uma pessoa normal, mas ele viu o tubo vazio, e ele falou assim, nossa, por esse tubo passa ar, aí ele chamou de artéria. Hoje nós já sabemos, olha só que curiosidade essa. Olha só. Não fui chequear, me falaram isso em uma aula, e eu gravei. Não chequei. Fica aí para você que não gosta de estar sujeito a fake news, vai confirmar essa informação. Vamos lá, eu vou até anotar aqui para eu confirmar também, procurar por outra forma. Ai, meu pai. Mas eu duvido. Porque realmente, as ideias assim, essa do biologista, a pessoa via um objeto queimando, pegando fogo, e não tinha como explicar o que era uma reação de combustão, não tinha conhecimento para isso. Processos de oxidação, de redução, havia um metal se enferrujando e corroendo. Como explicar aquilo? Então, a explicação foi esse tal do flogisto. Cada substância tem o seu flogisto. Umas mais e outras menos. O flogisto seria liberado quando acontece uma queima, ou uma corrosão, uma oxidação. Quanto mais flogisto a substância tiver, mais tempo ela vai queimar. Era mais ou menos isso. Se você jogasse lá um sofá, eu já fiz essa experiência. Queima, que é uma beleza. O tamanho da chama, que é a espuma do sofá. Meu Deus. É uma coisa bonita. Eu não vou nem te perguntar em que situação você queimou isso. Vamos continuar. Controlado, aí eu tinha um extintor do meu lado. Mas, enfim, foi bonito de ver. Agora, se eu pegar uma tela, você vai ver aquela chaminha bem pequenininha, e vai durar até menos tempo. Então, tem menos flogisto. Essa era a ideia. Claro, não preciso nem dizer que essa estratégia não existe mais hoje. Hoje a gente já conhece quais são esses processos. Por outro lado, também não vou simplesmente chamar todo mundo lá de ignorante e desconsiderar tudo isso. Porque a história nos ensina que esse conhecimento do flogisto, ele era uma hipótese genuína. Porque ela era testável e falseável. Tanto que ela foi falseada. E nesse processo, muita gente questionando isso acontece em ciência. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Um cientista vem com uma ideia, outros vão questionar e vão tentar reproduzir. E nesse processo todo, descobriram, por exemplo, um elemento que está realmente envolvido em todo o processo de combustão. E aí, futuramente, chamaram esse elemento de oxigênio. Você vê que um senso, acho que se transformou em um senso comum, né? Porque passou de algumas gerações. Mas uma ideia, ela foi testada, foi falseada. E mesmo a gente pensando nisso hoje como um absurdo, esse pedido flogista, mas ele teve a sua atividade. O processo para testar e falsear foi descoberto o oxigênio. Para começar, nós gostaríamos de saber se o senhor é doutor em medicina ou engenheiro eletrônico. As duas coisas. Além disso, sou advogado, químico, arquiteto, antropólogo, físico nuclear e, aos domingos, joquei no hipódromo. Depois que a gente passou por todo esse processo, beleza, qual que é o próximo passo? O próximo passo é avisar e divulgar para todos os cientistas daquela comunidade o que você achou, certo? Qual que é a importância disso? Exatamente. Porque a gente falou que é importante, e você está falando aí também, a gente está repetindo muito isso, o seu trabalho, ele tenha mecanismos para que ele seja reproduzido, testado, e pode ser que aquilo seja confirmado ou não, né? Exatamente. Essa é uma maneira, inclusive, de você determinar se houve fraude. Eu me lembro, enquanto eu ainda estudava a minha graduação, a gente falava bastante de genética na época, genética, biotecnologia animal. Você que não lembra, não assistiu, não ouviu aí o episódio 00, a minha formação é engenharia biotecnológica, e a gente tem uma matéria chamada biotecnologia animal, e outra chamada de genética. Então, não foi no mesmo período, mas foi nessa, em algum desses períodos ali da faculdade, a gente ouviu falar de um pesquisador chinês que ele publicou uma clonagem com sucesso de um cachorro, se eu não me engano. Acho que foi isso. O que é algo completamente inédito. Desde a Dolly, por exemplo, não se tem uma clonagem, assim, de um organismo grande. Ou que pelo menos menos tenha sobrevivido, né? Porque às vezes nasce, mas não sobrevive. E é claro que algo assim chama a atenção de todo mundo, e muita gente, muitos laboratórios espalhados pelo mundo, tentaram replicar aquele mesmo estudo, e não conseguiram. E começaram a identificar vários problemas, várias dificuldades. Os questionamentos vieram, e até que descobriram que realmente foi uma fraude. Aquele cientista chinês lá nunca mais foi tido como uma pessoa séria, né? Tem essa questão também. Inclusive tem revistas, né? Que são aquelas que são mais importantes lá nos níveis A, não sei o quê. Sim, isso é importante para a gente mencionar, porque quando você faz um estudo científico, você não divulga, assim, de qualquer forma, em qualquer lugar. Até porque não são todas as pessoas que têm o conhecimento para interpretar aquela linguagem. A gente estuda, inclusive, uma disciplina de redação científica, de metodologia e tudo mais, você aprende quase que uma nova língua. E você publica um determinado estudo, você tem que colocar todos os detalhes ali. Você tem uma etapa chamada metodologia, ou materiais e métodos para os íntimos. Ali você vai descrever quais são os materiais que você utilizou. E você não vai usar o nome, por exemplo, vou usar o exemplo de um fármaco. Você não vai usar o nome comercial. Você vai usar, eu tenho um aqui na minha mão, por exemplo, que ele chama sulfato de neomicina mais bacitracina zínica. É um medicamento conhecido. Você usa para infecções de pele, por exemplo, ou machucado. Mas você vai usar esse termo, o termo oficial. Na minha pesquisa no mestrado, eu estudei receptores, neuroreceptores de serotonina. Mas eu não falo de serotonina. Eu posso falar lá da 5-hidroxitriptamina, que é o nome da serotonina. A gente acaba mencionando serotonina também, mas eu estou falando isso para mostrar que a linguagem utilizada é muito mais técnica, muito mais específica. E uma pessoa acostumada a falar serotonina vai ver o 5-hidroxitriptamina e vai achar a nossa lei. De duas, uma. Ou vai abandonar a leitura daquele ponto, porque achou super entediante, ou vai, às vezes, até criar um bloqueio e não vai realmente aprender o que está ali. Então, a linguagem que ela é feita para a publicação científica, quase nunca ela também serve para a divulgação para o público leigo. Então, você tem revistas especializadas. E outra, você não vai publicar todos esses detalhes da execução da tua pesquisa no mesmo veículo em que você vai divulgar o resultado da Mega Sena, o campeonato brasileiro, até por uma questão de credibilidade. Exato. Nesse mesmo ciclo que a gente tem o resultado da série A do campeonato brasileiro, a gente pode ter uma notícia falando da cura da AIDS, por exemplo. Não existe, não aconteceu ainda. Um ou outro caso aí bem específico que surgiram na história, nada ainda sistematizado. Mas, numa revista científica, você vai ter ali a concentração do medicamento, qual foi a quantidade, em que momentos, como é que era o experimento. Na descrição da metodologia da minha pesquisa de mestrado, eu colocava lá qual era a temperatura da sala. Eu fazia pesquisa com ratos, com animais. Então, em que condições os animais eles eram condicionados? Era em caixa, ou era na sala, ou era livre? Era qual a quantidade que tinha por caixa? Então, eu tenho essa diferença do público que vai ver, vai analisar a pesquisa que foi feita, e vai tentar, talvez, reproduzir. E um público leigo que só interessa para ele o resultado. Se a pesquisa que eu fiz realmente mostrou algo que pode ser usado no dia a dia. curou AIDS. Isso é o que vai importar. Então, eu tenho que separar. Eu tenho que separar o que é uma publicação científica e o que é uma publicação... Inclusive, nas publicações científicas, nessa revista, tem aquele esquema de ser revisado por pares, ou por peers. Que o seu trabalho passa por várias pessoas, e aí essas pessoas... Per review. Per review, exatamente. Per review. Obrigada. Então, o seu trabalho vai passar por várias pessoas para ver se realmente existe uma coerência, se a metodologia foi adequada, e etc. Então, isso dá mais credibilidade ainda. Exatamente. Uma publicação sobre neurociência, que seria a minha área, eu vou buscar revistas especializadas em neurociência. Essas revistas possuem, são editadas por pesquisadores, também dessa mesma área, e os editores, eles têm uma rede de contatos na área de neurociência. E até algumas são bem específicas. Eu já falei que a minha área foi tão específica que eu só analisei ali o hipocampo ventral, algumas projeções nas redondezas, só a serotonina, e o transtorno de acidade generalizada e clônica. Numa publicação, eu vou mandar isso para uma revista, essa revista vai encaminhar para algum desses... Alguns, às vezes são dois, três, depende da revista, pesquisadores que são dessa mesma área, que também trabalham com neurociência, que também trabalham com transtornos de ansiedade, que também vão conhecer quais são as projeções serotonérgicas do sistema nervoso, e eles já conhecem aquela área. Então, eles vão saber se aquilo que eu estou escrevendo realmente faz sentido. Agora, imagina se eu fosse mandar esse meu trabalho para publicar numa revista especializada em geologia. São pessoas inteligentíssimas também, mas na área de geologia, não vão saber, talvez alguns vão saber os tipos de neurônio que existem no cérebro. Então, não vai adiantar, não vai ser algo produtivo. Então, quando eu vou buscar uma revista, inclusive ela tem um ranking e uma espécie de pontuação, conforme a relevância dos trabalhos que são publicados dela. Para produzir, né? Então, esse é um passo muito importante. Para começar, nós gostaríamos de saber se o senhor é doutor em medicina ou engenheiro eletrônico? As duas coisas. Além disso, sou advogado, químico, arquiteto, antropólogo, físico nuclear e aos domingos joquei no hipódromo. Algo mais? Vamos exemplificar todos esses passos aí do chamado método científico que a gente conversou. Tem uma história muito legal lá do século XIX de um cara chamado John Snow. A gente sabe que principalmente agora em época de pandemia não é o John Snow do Game of Thrones. É o John... É o... Eu juro que eu sei, eu sei. Esse John Snow aqui tem um H no nome, sabe? Então, essa é a diferença. O mundo sofreu em diversas épocas com epidemias. Então, teve epidemia de clipe espanhola, peste negra, tal, tal. E epidemias que aconteciam com certa frequência eram epidemias de cólera. A cólera é uma doença que é causada por uma bactéria, o Vibrio choleri, é um vibrião, né? E ela é transmitida pela ingestão de água contaminada pelas fezes. Então, o que aconteceu foi que lá em 1854, no século XIX, começou a ter um surto de cólera em um determinado bairro. E aí, o John Snow, ele era o médico anestesista dos partos da rainha da Inglaterra. Você imagina, a rainha da Inglaterra tinha o médico anestesista só para os partos dela. Olha o nível. Isso já... 19, 1854. Então, o que aconteceu? O John Snow viu esse surto de cólera acontecendo, e aí, ele começou a fazer as perguntas, então, cólera, por que isso está acontecendo? O que está fazendo essas pessoas ficarem doentes? E o que acontece é que na época tinha uma crença de que as pessoas ficavam dentro de cólera por causa dos miasmas. Os miasmas, eles acreditavam que era um gás, era um gás que era produzido pelos pântanos ali da região de Londres, por regiões ali alagadas, a gente sabe que hoje é por causa da decomposição da matéria orgânica, e eles acreditavam que as pessoas ficavam doentes por causa disso. Só que o John Snow... O ar tóxico causava tóxicos. E aí, o John Snow, ele ficou intrigado e ele começou a pensar em alternativas. E aí, o que ele viu? Ele viu a região, que era um determinado bairro ali de Londres, que estava acontecendo esses casos, e ele pensou, como é que isso pode estar acontecendo? Por que que isso está acontecendo? Será que é o miasma? E o legal é... Olha o método... Ele observou o fenômeno e começou a buscar hipóteses para explicar aquilo ali. E a importância dessa história vem pelo fato de que o John Snow, hoje, ele é considerado um dos pais da epidemiologia, porque ele fez um trabalho pioneiro nesse sentido de descobrir a origem da disseminação da doença, né? Ele pegou... O que que ele fez? Ele mapeou os casos de cólera no bairro, e aí ele viu que esses casos de cólera no bairro, os maiores... O maior número de casos ficava perto das bombas de água, porque naquela época que acontecia, existiam empresas de abastecimento, e existem ainda, mas naquela época as empresas de abastecimento de água pegavam a água do Tamisa e disponibilizavam, levavam para essas bombas. Só que existiam várias empresas e cada empresa pegava água de um ponto diferente do rio. Lógico, essas informações ele foi ter depois que ele foi atrás, né? Então, o que que ele descobriu? Que existiam duas empresas lá que cuidavam de um número X de bombas e que uma pegava água de um ponto do rio X e a outra pegava água de um ponto do rio Y. Você vê que é quase um trabalho de CSI. Exatamente. Exatamente. Só que a empresa, por exemplo, que pegava do ponto Y do rio pegava naquele ponto onde já havia sido despejado o esgoto das pessoas e a empresa X de um ponto onde não havia sido despejado o esgoto. Ou seja, eu tenho duas águas do mesmo rio, mas uma era poluída e a outra era muito mais poluída. Porque a gente sabe que naquele contexto Londres era uma situação extremamente complicada na questão sanitária. As pessoas morriam, jogavam no rio, sabe? Tinha gente que pegava esses corpos. E eles não sabiam ainda o que causava as crianças, né? Exatamente. Eles não tinham a mínima ideia. E aí o que aconteceu foi que o Jon Snow, depois de fazer todo esse trabalho de investigação, então ele pegou, ele mapeou os casos, colocou no mapinha, viu que o maior número de casos ficava ali perto dessas bombas, aí ele foi atrás do abastecimento de água, descobriu isso que eu falei, e aí depois de muito trabalho, ele chegou a... ele concluiu que a doença, o que fazia as pessoas ficarem doentes, era algo que se disseminava pela água contaminada. As pessoas que pegavam a água daquela empresa que coletavam depois do lançamento de esgoto, ele de esgoto, ficavam doentes. Então, o que aconteceu foi que depois de se aprofundar ainda mais nos estudos, ele chegou ao caso zero, a fonte da origem da contaminação e a disseminação para aquela região, que era um bebê que tinha pegado cólera fora de Londres, nas regiões, e aí voltou para a sua casa, e lógico, a cólera ela dá uma diarreia porque a bactéria produz uma substância que faz com que o intestino não absorva a água, então a pessoa ela tem diarreias e ela vai eliminando praticamente água. Em poucas horas a pessoa morre porque ela literalmente morre seca, ela morre desidratada. Então, esse bebê ele começou a ter os episódios de diarreia e o que a mãe fez? Pegou a fralda, lavou a fralda com a água e jogou no esgoto e aí esse esgoto contaminou a água que foi levada para ser abastecida para aquela região. Esse foi o primeiro caso, né? E todas as outras pessoas que foram sendo contaminadas fazendo a mesma coisa. E aí, Vinícius, a gente tem depois de todo esse período de problematizar, criar perguntas, hipóteses, fazer os testes, né? Que a gente, que eu contei a história aqui, quando ele foi publicar os resultados dele, não acreditaram nele. Ele já tinha, já vinha pensando nisso desde 1849, porque já havia tido outras epidemias de cólera ali na região, né? E aí, quando aconteceu esse surto em 1854, foi que ele divulgou esses resultados, no início, houve ali uma certa resistência das pessoas, porque muita gente não acreditou. Olha só, isso que ele não era qualquer um, né? Não era qualquer bastardo que foi lá pra Winterfell, ele era o médico da rainha. E aí, a... Eles vieram pra ele e falavam assim, o Jones e o No-Notting. Exatamente. Só que, depois de um tempo, né, ele foi rejeitado e tal, o pessoal tirou o sarro dele, não aceitou as coisas que ele falou. Você vê como é que a pessoa, o ser humano é realmente impressionante, eu fico sem palavras pra dizer isso, porque tá sofrendo, tá passando por problemas, um surto de uma doença séria, porque hoje a gente fala, olha, cólera, lava a mão que resolve. Claro, não só isso, mas era algo que matava, porque as pessoas não tinham esse conhecimento e matavam muita gente. Aí, quando chega alguém e fala assim, olha, eu descobri o que é, eu descobri qual que é a solução, sempre vai ter aqueles que vão ter, não sei se por, acho que a gente pode chamar um psicólogo um dia pra explicar isso melhor, mas eu não sei se é pelo medo do desconhecido, a gente sabe que o ser humano tem essa questão, o medo do que é novidade, o que que isso pode alterar, ou talvez, não sei se é o caso, alguma questão de interesses econômicos, porque isso envolvia fechar as bombas de despejo de esgoto, né, que se tinha alguma empresa, não sei dizer isso, não pesquisei, mas se tinha alguma empresa responsável por aquele esgoto, ia ter que investir em uma outra solução, então já ia ter que mudar o processo, ia ter que gastar mais alguma coisa, isso acontece hoje em dia ainda, instituições, por algum interesse, a gente vive numa realidade despreendida de interesses, para começar, nós gostaríamos de saber se o senhor é doutor em medicina ou engenheiro eletrônico, as duas coisas, além disso, sou advogado, químico, arquiteto, antropólogo, físico nuclear, e aos domingos, joquem no hipódromo, algo mais? A gente falou aqui, método científico, a gente deu super exemplo, exemplo do Jon Snow, que na Game of Thrones é o Jon Snow sem H, vamos falar rapidinho de uma questão importante, porque é o seguinte, nem todas as questões desse universo podem ser explicadas ou testadas pelo método científico, porque a gente tem questões e assuntos que simplesmente não dá, vou dar aqui um exemplo, polêmico, que é a questão da origem da vida, Big Bang, tá bom? Estou falando aqui do Big Bang. Eu não tenho como testar se realmente o Big Bang aconteceu, certo? Eu sei que existe essa explicação de como teria surgido o universo e os planetas, etc., mas isso não pode ser comprovado, eu não posso pegar o método científico e aplicar no Big Bang, porque a parte da experimentação fica comprometida, você não concorda comigo? Para isso, seguindo as etapas do método científico, aquelas propostas lá para o Francis Bacon no começo do século XVII, em que ele fala da observação, problematização, hipóteses, experiência, resultados, conclusão, esse caminho todo, você precisa de duas coisas, ou as duas juntas, ou pelo menos uma delas, observação e experimentação. Você precisa ser algo que você consegue observar, por exemplo, as pesquisas em climatologia dependem basicamente de observação, tem experimentação também, mas basicamente observação, você vai observar a frequência de chuvas, direção de ventos e tudo mais. Olha, eu tento me aventurar numa área que não é a minha, mas acho que o exemplo aqui vai dar certo. Já você tem outras áreas em que você depende predominantemente da experimentação, que você vai para o laboratório quando a gente fala da cura de uma doença. Nós temos aí dezenas de grupos e pesquisadores ao redor do mundo testando uma vacina para o coronavírus, para a Covid-19. Isso aí não basta observação, você tem que ir para o laboratório, você tem que experimentar, botar a mão na massa e você fazer a coisa acontecer. Nenhuma dessas duas coisas você consegue fazer com o Big Bang. Você não consegue botar isso no computório, você não consegue, ou nem que seja no estudo de campo, e você não consegue observar, e você não tem registros de observação, que pode não ser algo que eu observo agora, mas eu posso observar os registros, como por exemplo a arqueologia utiliza muito, registros de povos que viveram no passado, que não existem mais hoje, mas os seus restos ali, eu não sei se eu posso usar esse termo, não fiquem bravos, arqueólogos, por favor, eu não sou arqueólogo, mas os seus restos foram deixados ali, restos de cerâmica, de gravuras em argila ou nas cavernas, enfim, você observa algo que foi deixado naquela época. Então, você não tem observação nem experimentação do Big Bang, algo que eu não posso comprovar. lembrando aqui que o Big Bang, ele, na verdade, o Big Bang, a polêmica aqui é porque tem muita gente que nem sabe como é que é o Big Bang. Ó, vou dar um spoiler para você que está nos ouvindo agora, vai ter episódio só para falar desse Big Bang, desse registro do Big Bang. Mas, é... Mas eu posso dar uma parinha, talvez, o que é o Big Bang? Porque as pessoas, eu nem espero a resposta, vamos lá. As pessoas pensam que o Big Bang é aquela coisa, não sei se você lembra, eu aprendi na escola que o Big Bang é no passado, toda a matéria, ela foi, ela era concentrada no espaço de uma cabeça de alfinete, toda a massa, e aí, de repente, ela explodiu e tudo isso foi espalhando e surgiram planetas e surgiram constelações e etc. Isso não é Big Bang. O Big Bang não fala de explosão nenhuma, o Big Bang não fala de... de como surgiu, esse é um um equívoco bem comum, inclusive, e eu não vou nem dizer que é algo ruim, de mau gosto ou mal intencionado, porque muitas vezes a pessoa não tem esse conhecimento. O Big Bang, ele não fala do surgimento do espaço-tempo, do surgimento da matéria, ele fala o seguinte, no instante seguinte, esse instante não seria assim um segundo, um milésimo de segundo, é um instante bem mais curto. No instante seguinte ao surgimento da matéria, do espaço-tempo, toda essa matéria começou a se expandir. Quando você vai falar lá na frente de surgimento de planetas e de galáxias e até mesmo surgimento da vida, isso já não está no escopo do Big Bang. Mas essa expansão, ela representa o Big Bang. Agora, o que aconteceu exatamente naquele momento é isso que a gente está falando agora, não tem como comprovar com método científico. beleza, se eu não tenho como comprovar com método científico, por que isso é chamado de conhecimento científico? Por que as pessoas levam esse conhecimento como sendo científico se eu não posso usar o rigor do método científico para provar? Será que as teorias, elas têm um papel nisso aí? Está aí uma boa questão para a gente começar a discutir, hein? Vamos falar de ideologias, de filosofias, mas a ciência, ela não deveria estar isenta dessas influências não científicas, não testadas? Fica aí a pergunta para a gente refletir, né? Será que a ciência realmente, ela é isenta de interpretações pessoais, isenta de filosofias, isenta de ideologias? Será que a ciência e ou instituições e pessoas cientistas são realmente 100% imparciais? Bom, perguntas muito boas aí para nós podermos refletir. e voltamos na próxima semana continuando esse assunto. Até lá! E aí E aí E aí E aí Obrigado.